Hã? Cadá? Ei, você vem me contando muito na parede! Cadá? Hã? Que? Que? Ali! Saúl! Ih! Ih! Saúl! Ai! Ai, o que tu vai fazer? Meu nome está aqui, está aqui, está aqui, está aqui! Saúl! 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 Asamon! Saúl! Saúl! O que vai te salvar? Vamos pra! Se quiserند! Margueré... Saúl! 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 Todos eles me falam de crise aqui. Nem vai me acertar! Todos eles vão Dale. Todos eles fora eles fiz aqui! Saúl! Apa que é isso que se fala em Uber? Parahá! Oh Senhor! Ei! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.